Bom, vamos lá, vamos saber quem são os dois ganhadores dos dois baralhos de presente de Natal em parceria com a Bmedic.com.br Eu tô aqui com um site aberto que faz um sorteio entre os comentários no YouTube Vou carregar aqui os comentários E vamos lá, vamos saber quem ganhou o baralho no sorteio Rafael Nick Rafael Nick, que disse que tem dificuldade de comprar baralhos Bom, não tem mais, Rafael, porque agora você tem um baralho novinho pra treinar mágica E faz favor de usar, hein? Usa bem, eu quero ver você praticando bastante E agora vamos ver quem foi o melhor comentário pra ganhar o Artzan Bom, eu li todos os comentários aqui E eu tenho um favorito Eu mereço ganhar o baralho porque com ele me tornarei Bmedic Ou seja, duas vezes mágico Aham, aham, aham... Eu escolhi esse comentário porque ele foi o que foi mais criativo Que tentou fazer um trocadilho com o nome da loja Bmedic Então eu acho que ele merece por ter queimado a cabeça ali um pouco pra fazer um comentário mais legal Então, Alessandro Nóbrega, parabéns, você ganhou um Artzan Um Artzan novinho em folha E se você não ganhou, não fica incomodado Se inscreva no canal que quando aparecer outras promoções você já fica atento E participa de novo, beleza? Alessandro e Rafael, quando vocês receberem o baralho, postem fotos nas redes sociais Me marquem porque eu quero ver, beleza? Se você não conhece a Bmedic, acesse lá bmedic.com.br Lá tem várias coisas pra mágicos Pra quem tá começando, pra quem gosta de mágica Tem conferência, tem DVD, tem baralho, tem efeitos Tem um monte de coisa Acesse lá que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba Esse foi um vídeo extra, só pra falar dos ganhadores do concurso Semana que vem tem mais um vídeo Um beijo pra vocês E tchau